Hoje é um vídeo especial, porque eu sou o Batman. Ok. Olá, aqui é o Batman, quer dizer, Henrique Carvalho e nesse vídeo eu quero falar para você sobre como trabalhar na internet, como isso é possível, se realmente é um conto de fadas e as pessoas vivem iludindo você sobre isso, ou se é uma oportunidade real de fazer negócios online, um trabalho sério. Então, vamos nessa! Apesar de ser o desejo de muitos, trabalhar na internet parece uma realização para poucos. Atualmente, apenas 34% da população mundial faz algum tipo de trabalho em casa, de acordo com a Customer Contact Strategies. Muitas pessoas acreditam que esse privilégio só está disponível para os sortudos, para aqueles que não precisam se sustentar ou para os pouquíssimos que conseguiram conquistar seu espaço e ganhar dinheiro online. A verdade é que muito dessa desconfiança vem da crença de que é muito difícil ganhar dinheiro na internet. E também está relacionada a grande quantidade de falsos gurus espalhados por aí e que prometem enormes quantidades de dinheiro com pouco esforço. O que eu já adianto é o seguinte, se é isso que você realmente deseja quando você pensa em trabalhar na internet, então esqueça. Não existe a possibilidade de ganhar dinheiro dormindo. Quem quer trabalhar na internet precisa ter algo muito claro em sua mente. Você terá que suar a camisa se você realmente quiser conquistar seu espaço. Talvez até muito mais do que faria se você estivesse em um escritório de 9 às 18 horas. Especialmente no começo. Isso é uma surpresa para você? Pois é. Muitos acreditam que quem trabalha na internet tem uma vida mansa, pode acordar tarde e parar tudo para curtir um dia na praia e até mesmo trabalhar na praia. Em partes, é verdade, você pode fazer isso. No entanto, acredite, você não vai ser bem sucedido se você não levar a sério suas responsabilidades. A minha intenção não é fazer com que você desista de encontrar o seu lugar para trabalhar na internet. Mas sim apresentar a verdadeira realidade e não um conto de fadas que muitos insistem em continuar contando. Ganhar dinheiro na internet, então, é possível? Claro, é completamente possível. E ser criativo, criativa na hora de gerar ideias para ganhar dinheiro, vai ajudar você a garantir que esse sonho vire realidade. Inclusive, essa é a minha realidade há mais de 7 anos. Assim como a de muitos outros amigos meus que também são empreendedores digitais. No entanto, essa jornada exige muita persistência e paciência porque o sucesso definitivamente não vem da noite para o dia, salvo raríssimas exceções. E um outro desafio, lidar com distrações que são muitas, afinal você está trabalhando na sua própria casa, onde a cama, a TV e o videogame estão à sua disposição 24 horas por dia. As chances de você procrastinar suas tarefas mais importantes também aumentam e você não tem um chefe para ficar cobrando resultados. Ou seja, você é o responsável por executar, se automotivar e vender o seu trabalho. Então vamos conhecer as 5 opções para quem deseja trabalhar em casa. A evolução da tecnologia, em especial da própria internet, foi um fator crucial que possibilitou vários empreendedores e até mesmo funcionários de grandes corporações trabalhar na internet no conforto de suas casas. Tudo o que é necessário para conseguir montar seu próprio home office é um computador, se for um notebook, melhor ainda, e um acesso à internet. Pronto! Com todo esse cenário favorável para quem quer trabalhar na internet, as opções para gerar renda vão se tornando cada vez mais interessantes, diversificadas e principalmente mais acessíveis. Você ainda não tem ideia do que você poderia fazer para trabalhar e fazer da internet o seu local de trabalho? Então vou te apresentar aqui algumas das mais confiáveis fontes de renda que você pode ter que se dedicar tempo e energia para fazer isso realmente dar certo. 1. Criação de um Blog Nem preciso dizer que esse é o meu método favorito e justamente aquele que me garante viver o sonho de trabalhar na internet. Eu acredito que produzir conteúdos gratuitos e de qualidade para um público de um nicho específico de mercado e assim conquistar uma audiência engajada seja o melhor caminho para começar a ganhar dinheiro com o blog. Começar a monetizar seu blog logo nos primeiros meses pode até ser complicado, pois você precisa produzir uma certa quantidade de conteúdo, fazer com que seu trabalho seja reconhecido e conquistar seu público. No entanto, é um trabalho pelo qual você é recompensado no futuro. E o melhor de tudo, você tem uma base sólida, um espaço que é totalmente seu e é onde você edita as próprias regras. E se você quer ganhar dinheiro na internet, veja porque um blog pode ser uma das melhores opções. 93% das experiências online começam com uma ferramenta de busca. 92% das empresas já adquiriram um cliente através de seu blog. Estratégias com blog são 62% mais baratas e geram 3 vezes mais leads qualificados por um site. Opção 2 Consultoria e Coaching Você é uma autoridade reconhecida em alguma área? Quando alguém precisa de alguma ajuda a respeito de um assunto específico, ela vem falar com você? Você gosta de ensinar as pessoas a ajudá-las com seus problemas? Se você respondeu que sim a essas questões, então pode ser que a sua oportunidade de trabalhar na internet seja através da oferta de serviços de consultoria ou de coaching. O conceito de coaching surgiu nas universidades americanas, sendo usado para se referir a um instrutor, que ajuda seu cliente a melhorar em algum aspecto de sua vida. Praticamente qualquer expertise, desde que seja real e que haja vontade de realmente auxiliar o outro na jornada de autoconhecimento, pode ser trabalhada no processo de coaching. Apesar de alguns coaches oferecerem seus serviços de forma presencial, boa parte deles hoje trabalha na internet, utilizando ferramentas como WhatsApp, Skype, Zoom, entre outras para conversar com seus clientes. Obviamente que esse não é um tipo de negócio muito escalável, já que depende muito de quantos clientes você consegue atender com toda sua atenção, mas pode ser a solução ideal para quem gosta de trabalhar bem mais próximo de outras pessoas e ajudar um a um muitas vezes, ou um grupo pequeno, a encontrarem suas próprias pessoas. Algumas pessoas já possuem uma grande autoridade em seu nicho de mercado e oferecem esse tipo de serviço como um complemento, ou seja, vendem sua hora para pessoas-chave a preços acima da média do mercado. Isso não significa que para começar sua carreira, você tenha que necessariamente construir um status de celebridade na internet. Dependendo dos seus conhecimentos e da sua imagem, você pode cobrar valores mais acessíveis para a maioria das pessoas e, por sua hora, ir aumentando conforme você vai ganhando destaque no mercado. 3. Profissional Freelancer Todos nós temos um talento, uma habilidade única. E você pode considerar vender seus serviços para outras pessoas e empresas sendo um profissional freelancer. A quantidade de opções nesse campo é enorme, muito vasta e essa é uma das maneiras mais populares de se começar a trabalhar na internet. Claro que para iniciar sua carreira, você deve criar primeiro um portfólio com seus melhores trabalhos e ter um currículo atualizado no LinkedIn. E a melhor forma de divulgar seu trabalho e todo seu portfólio é criando um blog estabelecendo a sua autoridade no mercado. Claro que criar um blog não é um requisito básico, principalmente para quem está no início de carreira, mas acredite, isso fará uma grande diferença na hora de você conseguir clientes e cobrar um preço mais alto. Para conseguir ser bem sucedido nessa carreira, você precisa ter paixão pelo que você faz. Aliás, qualquer trabalho fica melhor quando você gosta do que está fazendo. E algumas sugestões aqui para quem está pensando em trabalhar como freelancer, pode se tornar um redator web, tradutor, fotógrafo, designer gráfico, designer de interiores, web designer, agente de viagens, computador, videomaker, locutor de vídeos, gestor de mídias sociais, entre várias outras opções. E assim como começar um blog, a carreira de freelancer também não acontece da noite para o dia. É preciso investir tempo, estudo e até dinheiro para divulgar o seu trabalho e conquistar os primeiros clientes. Esses, de fato, são os mais difíceis. E uma desvantagem desse tipo de trabalho quando queremos ganhar dinheiro trabalhando em casa é que, assim como a profissão de coach, ela não é tão escalável porque ela depende da demanda que você consegue atender. Quem se interessar por seguir esse caminho pode encontrar algumas vagas, por exemplo, no site 99freelas, Workana, entre outros. 4. E-Commerce Começar uma loja virtual é uma maneira, digamos, mais tradicional de se trabalhar na internet. Você pode tanto abrir uma loja online para complementar a sua estratégia de um comércio físico, quanto vender seus produtos exclusivamente pela internet. Para começar seu e-commerce, há diversas plataformas disponíveis como o próprio WordPress. Pode vender também através de sites de vendas coletivas como Mercado Livre, Elo7 ou Hotmart no caso de infoprodutos. Para aumentar suas chances de sucesso, invista em um nicho ao invés de tentar competir com grandes varejistas já estabelecidos no mercado. Crie o seu diferencial, venda somente produtos de qualidade e mantenha uma variedade que seja interessante para sua clientela e que você consiga gerenciar. Pode ser uma boa pedida para quem gosta de fazer trabalhos manuais como bijuterias, móveis, artesanatos, roupas, entre outros. E claro, que seu e-commerce terá mais chances de alcançar pessoas se você investir na sua construção de autoridade e no marketing de conteúdo apoiados através de um blog. Opção número 5 Home Office Você ama o seu trabalho atual em um escritório, mas gostaria de não ter que enfrentar o trânsito infernal todos os dias? Algumas empresas como o Banco do Brasil, Dell, oferecem programas de trabalho em home office, onde o funcionário pode trabalhar pelo menos alguns dias em sua casa desde que ele cumpra as regras da empresa. Mesmo que sua empresa não ofereça essa oportunidade, essa saída, mas você identifique que existe uma possibilidade de fazer seu trabalho de forma remota, pode ser uma boa hora para conversar com seu chefe e fazer uma proposta para ele. E você ficou surpreso em descobrir que existem boas opções para quem quer realizar o sonho de trabalhar na internet e ter mais qualidade de vida? Ou por acaso você já vive essa realidade? Espero que agora você consiga realmente olhar para esse mundo sob uma nova perspectiva e comece a acreditar que viver uma vida com mais satisfação não está fora do seu alcance. E aí, se você gostou desse vídeo sobre o tema trabalhar na internet, viu que realmente é uma oportunidade real de negócios se você de fato se dedicar para isso e fizer de um hobby um negócio. Se você gostou, dá o seu joinha aí para fortalecer o canal e se inscreve para receber novos vídeos aqui da gente, da Viver de Blog sobre marketing digital, sobre produtividade, tem resumo de livro também, de vez em quando e eu vou te aguardar no próximo vídeo, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. 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 Obrigado.